Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo do Neto! Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Mortal Kombat X. Aqui é a Torre Viva da Semana. Mortal Kombat 2. Participe do torneio de Mortal Kombat com um representante do plano terreno. Então, beleza. Representante do plano terreno. Quem seria? Vamos... com quem? Jory Cage? Ah, não sei. Vamos com o Kung Lao, galera. Vamos com o Kung Lao. Vamos lá. Tempestade, Serra Circular, Truco de Chapéu. Vamos com o Tempestade mesmo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Mortal Kombat 2. Vamos nessa. Tô aqui com o Kung Lao. Eu não sei fazer quase nada com o Kung Lao, velho. Na moral. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue lembrar aqui alguma coisa. Ok. Vamos lá. Ai. Doeu um pouquinho. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Caralhas. Toma. Raiden. Babaca. Vamos fazer o Fatality do Kung Lao. Pra baixo, pra trás, pra baixo, pra frente. E bola. Pra baixo, pra trás, pra frente e bola. Já era. Vamos lá. Vamos lá, galera. Milena. Vamos lá. Milena. Vai apanhar agora, Milena. Toma. Toma. Ai. Ai, doeu um pouquinho. Ai, doeu um pouquinho. Vai pra lá. Ai, diabo. De saia. A Milena é o diabo. Tipo, literalmente ela é o diabo de saia. Toma. Babaca. Foi. Vamos nessa. Vamos lá. Toma. Ai, diabo. Errei, errei, errei. Puta vida. Vai. Vai pra lá. Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, que eu quero fazer o Brutalist de fase aqui, só que não deu certo. Filha da puta, né, velho? Não deu certo. Beleza. Vamos. Vamos pra próxima. Jax. Vamos lá, Jax. Ai. Toma. Ai, doeu. Doeu um pouquinho. Vai pra lá, rapaz. Vamos nessa. Toma. Boa, galera. Vamos lá. Ai, doeu. Doeu. Doeu o Hood. Mas toma o spray agora na cara. Ai, o strombo. Ai, o strombo. Toma. Toma aí. Deixa eu ver um Brutalist. Se dá pra fazer algum Brutalist aqui. Disponível em todas as áreas, o jogador precisa pressionar o quadrado ou o triângulo 15 vezes. É, durante o arco final, o gol final, tá? Ai. Toma. Brutalist aí pra vocês, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O Arp Tile. Ai. Diabo ruim. Errei. Errei o golpe. Toma. Toma. Caraca. Esse golpe do Arp Tile. Bola de gosma que ele solta. Aí. Toma. Filha da puta. Toma. Ai, diabo. Foi. Vamos lá. Toma. Ai, caralhos. Caralhos. Eita, cuzão. Toma. Toma. Eita. Babaca. Toma. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Eita. 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 Eita, cuzão. Tá nervosa. Tá nervosa. Toma. Boa. Boa. Vamos nessa. Eita. Eita. Que essa porra dói pra caralho, velho. Levantou. Tá bom, então. Mas vai morrer. Já era. Vamos lá. Toma. Toma. Vamos nessa Toma Vamos ver com um outro Fatality, galera Aguenta aí Vamos lá, galera Vamos ver como Frente, baixo, trás, triângulo, tá? Baixo, frente, baixo, trás, triângulo Ok Que flor bonita, né? Só que nunca Vamos lá Vamos de Scorpion agora Vamos lá Contra o Scorpion agora Boladão Eita Toma Eita, eita, eita Que embrasou Toma Toma Boa Toma Fusão Ai, errei Puta vida Ai, doeu Doeu rude Vai pra lá, rapaz Nossa Brother Vamos lá Foi bruta Essa luta Aqui, viado Toma Vamos nessa Ai, eu tô errando Porra Vamos lá Ai Toma Toma Vai pra lá Vamos lá Aqui Toma Eita, cuzão Tome Otário Boa Tome Eita Ai Ai, ai o bucho Ai Doeu Ai Vai pra lá Fique no chão Rapaz Vamos lá Contra o Johnny Cage agora, galera Toma 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 Ai Toma Ai Caraca Eita Que agora embrasou Ai Minha rapaz Ai Ai Isso Filha da puta Toma Vamos lá Um nessa Ah Vamos vai Vai, vai, vai Bate, 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 bate Toma Kung Lao Kung Lao Kung Lao Vence Kung Lao Kung Lao Vence Próximo Ponente Liu Kang Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa esse negócio no chão aí Liu Kang Ai, doeu E curiosamente os dois foram dominados pelo Quan Chi, né Os dois personagens aqui, um dos mais fortes do Mortal Kombat foram, é, é, o Quanchi no Mortal Kombat X. Vamos nessa. Toma. Beleza. Ai. Nossa, doeu demais esse X sobre na cara agora, velho. Doeu muito. Ai! Caralho, tá embrasadaço o Liu Kang agora aqui, ó. Você é louco, parça. Vai pra lá, rapaz. Já era. Toma. Vamo lá, galera. Próximo oponente ao Sub-Zero. Vamo né. Eita, cuzão. Aqui não, rapaz. Boa. Toma. Vai. Vai. Toma. Vamo nessa, então. Ah! Cuzão. Toma. Tome. Viado. Vai pra lá. Vamo lá. Sai. Vai. Vai. Pra lá. Nossa, velho. Tô apanhando. Toma. Vai. 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 Vamo lá agora. contra o próprio Kung Lao. Kung Lao contra Fuck Kung Lao. Beleza. Beleza. Vai. Vai. Pra lá, rapaz. Vai. Toma. Otário. Vai. 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 Mais uma. Foi. Toma. Caracas. Foi. Toma Ai, cuzão Calma Vamos lá Vamos nessa Filha da puta Morre Foi Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixem seu like Se é favorito, se inscrevam no canal Caso vocês não se subscrevam Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu, falo e fui